salve salve meus filhos sejam muito bem no meu canal ai meus filhos como é que vocês estão pois é mano eu acredito que todo mundo gosta de lanche né todo mundo gosta de coxinha ou pastel ou se você não gosta de coxinha e pastel o que acontece você vai gostar de um docinho eita assim você mata a senhorinha do coração mas se você tem qualquer coisa se inscreve no canal mano eu vou ter pra apresentar aqui alguns restaurantes que tem uma variedade enorme de coxinhas salgadas e doces e tortas fica comigo até o final meus filhos que você vai ver mano esse negócio me quebrou agora tirou meu raciocínio vamos lá pois é meus filhos acredito que todo mundo gosta né pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço gosta de parece que tem 12 anos que eu fiz no carro gosta de coxinha ou tortas ou doces na maioria eu gosto de um ou de outro ou gosta de doces ou de salgados e sempre eu gravei um vídeo na verdade aqui no canal tem um vídeo vou deixar na descrição ai falando de top 3 restaurantes que tem um ótimo atendimento né e evidentemente uma ótima comida não buzina não que o sinal tá fechado não faz eu querer romper o sinal não que não é muito difícil não vai abrir agora então a gente vai pronto e eu falei de alguns restaurantes que tem um ótimo atendimento e uma ótima comida também mas ai eu tenho outros né a parte 2 desse desse vídeo dessas indicações né velhinho indica se você não é inscrito no canal aproveita e se inscreva logo e vamos comigo fica até o final que no final tem novidade e ai meu senhor primeiro vídeo mano tem hora que dá um treco treco tic teco eles entram em conflito e ai é um UFC de tic teco tem pau terrível na minha mente e eu esqueço tudo mas voltando acho assim primeiro restaurante da lista é o W.E. Tortas pra você que gosta de tortas tortas doces doce torta salgada acredito que eles trabalham mais com torta doce mano a torta doce deles é incrível é muito boa eu falo porque eu já comi e comi muito eles são lá da nossa igreja Erivaldo e Vanderlé e os dois são ótimos nessa caixão de torta vende torta ai pra restaurantes grandes restaurantes pequenos tem ai o rei da coxinha a casa da coxinha que compra compra torta com eles temos outros restaurantes também então você que quer torta para o seu aniversário casamento até pra você comer em família assistindo Netflix W.E. Tortas o link vai ta na descrição eles não estão no iFood mas o Whatsapp eu vou deixar aqui e você fala diretamente com eles isso deixa eu passar nele isso se ninguém passa e ai você comendo a sua torta beleza meus filhos esse é o W.E. Tortas segundo tem uma indicação incrível pra você que quer fazer festa pra você que quer fazer festa imagina que você quer fazer um um aniversário de 15 anos quer fazer alguma festa alguma festa porque eu sou meio ilimitado você quer fazer alguma festa você precisa encomendar torta uma torta já tem aí W.E. Tortas e temos outra opção também né e você quer umas coxinhas quer uns enroladinhos quer uns negocinhos e quer uma torta também um bolo feito especialmente para o seu casamento feito para o seu aniversário e ai nós temos aí Letinha Festas é Letinha Festas você vai encontrar lá da igreja também nossa irmã Letinha esposa do nosso diácono Isaías que está aí em um dos vídeos a motossiata então ela trabalha com essa questão de festa então você pode encomendar seus cebola já com seus salgados e tortas tortas também acredito que ela faça tortas também é uma delícia então você pode contratar Letinha Lanche Letinha Festas pois é tem ai o whatsapp na descrição é só você dar uma conferida falar com ela fazer o orçamento 0800 beleza meus filhos terceiro e não menos importante nós temos o RR Lanches meu amigo Rubens que vende salgados também e ele está sempre aí na atividade ele roda no iFood o restaurante dele também está no iFood e ele faz entregas também então é bem provável que quando você pedir no RR Lanches quem vai levar é o Rubens e o Rubens de gente boa o restaurante dele é super limpinho super organizado dá para você pedir aí os seus lanches eu particularmente eu sou doido por coxinha eu gosto de pastel na verdade pastel o melhor pastel ao meu ver é o do Mania de Pastel todo mundo sabe eu não escondo minha preferência é um pastel super hiper mega gostoso coxinhas também ainda que eu goste muito de pastel eu sou apaixonado por coxinha e lá no RR Lanches tem umas coxinhas muito saborosas muito gostosas e você é isso é só é isso mesmo senhorzinho ai eu dou maior valor quando eu vejo o senhorzinho dirigindo é isso meu filho eu tenho o maior carinho para os senhorzinhos e senhorinhas ai o pessoal da terceira idade né meu filho tem uns da quarta idade também mas o pessoal da terceira idade e ai aquele abraço para o pessoal da terceira idade ai meu filho da quarta idade também da quinta e assim sucessivamente pois é falando RR Lanches meu amigo Rubens o link dele vai estar na descrição ai para você é entrar em contato vai lá veja os o o material deles veja ai os lanches que eles tem para eu falei apenas de coxinha né mas tem vários ai então você pode ir lá dar uma conferida nos preços dar uma conferida no no lanche beleza meu filho e é isso ai mano final do vídeo eu sempre tenho uma uma indicação não que de restaurante mas de cursos você que quer fazer um bacharelado em teologia por exemplo você que é evangélico nunca cresceu espiritualmente sua igreja não ensina você quer muito aprender sobre a palavra de Deus mas não tem quem te ensine não tem não sabe qual curso fazer eu vou te indicar um bacharelado em teologia livre do nascido de novo está aqui na descrição do vídeo para você ir lá e adquirir esse curso que é incrível eu tenho esse curso meu evangelista da nossa igreja tem outro a irmã Rose também tem junto com o irmão Diáculo Maciel e outros irmãos é um bacharelado livre em teologia incrível você não precisa de requisitos você só precisa pegar ele ai entrar no site da Hotmart que o link está na descrição comprar o curso dividir ainda em vários em várias parcelas fica parcelinhas baratinhas e você pode ter ai vai chegar ai na sua casa quando você terminar fizer as provas e tudo chega a carteirinha de teólogo na tua porta e chega o teu histórico escolar então é um curso realmente ótimo eu indico porque eu tenho é um curso de um pessoal reformado então é um curso que vale a pena você adquirir beleza meu filho e é isso ai aquele abraço tamo junto não esquece de ir na descrição pra você conferir os números os links ai do pessoal aquele abraço tamo junto salve salve fui